Comovente, esta é a denominação que se dá ao drama da senhora Sandra Terezinha, proprietária de um imóvel instalado à rua José Amindaer, número 1176, no bairro Zequinha Mêndola, e que se encontra em situação de penúria, em razão de ter sido invadido pelo refluxo do esgoto. O imóvel, cuja aquisição era o sonho da senhora Sandra Terezinha, havia passado por recente reforma e que tinha em seu interior todos os móveis novos, também recém-comprados e instalados. Hoje, o imóvel está desocupado, conta com sua estrutura se esvairindo e frequentemente é depredado ou invadido por estranhos, como relatou de forma desesperada sua proprietária. Olha, eu estou com esse problema aqui nessa casa, aconteceu, o esgoto invadiu a minha casa em novembro e em dezembro. E até hoje o SAI não se manifestou, não fez nada e eu passando por problema, minha casa está destruindo todinha as coisas, tudo detornada, meus móveis tudo acabando aqui, tudo cheio de esgoto e eu sofrendo, eu doente, sem poder fazer nada. Eu estou com 62 anos, passar por tudo isso, está difícil demais. Quando fizeram uma válvula, eu não sei o que está acontecendo, entrou de novo esgoto dentro da casa, começou a entrar de novo com essa chuva que deu e lá vai o pessoal jogando pedra em cima da casa, destruindo o telhado, está molhando tudo, sobrado, não tem nem como é o lugar, porque está molhando e o povo não aluga, porque quando mal cheiro dentro da casa, está difícil demais para mim, não está fácil. Sem poder morar na casa em que investiu todas as suas economias, a senhora Sandra diz estar residindo em um imóvel onde recebe ajuda de custo do município, mas isso também tem se tornado um problema, em razão de ser um apartamento na parte alta do prédio. Eles estão pagando aluguel para mim de R$ 800,00 num sobrado ali nos prédios velhos, só que no quarto andar eu não aguento mais subir escada, não estou aguentando, eu tive que trocar com o meu irmão, estou ficando na casa dele, ele está ficando na minha casa, porque eu não estou aguentando subir escada no quarto andar, eu tenho pobreza, fibromialgia, artrose, artrite, fiquei no pronto-socorro antes de ontem, no UPA o dia inteiro, passando mal antes de ontem, tomando soro, vim para aqui ainda por incrível para a areça, cai a pé em cima da minha cabeça lá no sobrado, o negócio de ser jogado de pedra, quebrou a telha, a telha desceu de uma vez, não, eu quase desmaio aí, preciso ver. Embora já tenha buscado se socorrer nos braços da justiça, o que dona Sandra quer mesmo é que tudo se resolva para que ela possa voltar para sua casa com os móveis que ela tanto sonhou. Eu quero que eles resolvam o problema comigo, porque eu não aguento mais ficar desse jeito, eu tenho o problema da minha casa, arrumar minha casa e meus móveis, porque como é que eu vou ficar desse jeito? Eu quero a resposta deles, eles não manifestam para nada e eu não estou passando bem. Agora mesmo estou falando, minha boca está secando todinha.